Vamos lá! Tá preparado pra nossa aula de dança? Vamos lá! 5, 6 e 7 foi! E vai e volta 3, 4 e vai e volta 3 Eu passo o básico, querida! Vamos lá! E agora? A marcação de 1, 2, 3, 7 foi! 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e 1, 2, 3 pra cá! E pra lá! E a outra perna vai! E 5, 6 e 7 foi! Pro lado! Pro outro! Pro lado! Pro outro! E gira! E gira pro lado! Então, olha só, gente! A gente acabou de simular como seria uma aula de dança presencial Mas é claro, claro que a gente deu uma exagerada aqui Pra deixar as coisas mais engraçadas E pra te dar uma visão aí do que eu quero falar agora E isso me fez lembrar meu tempo de escola Você sabe quando você ia pra aula e a professora falava Abre o caderno que agora vai ser o ditado E você sempre se atrasava Você sempre era aquela pessoa que tinha que perguntar Professora, qual é a palavra mesmo? Sabe? Sempre tava atrasado? Então, existem pessoas assim também na aula de dança, né? E eu já fui muito essa pessoa Porque a gente... É normal! A gente não aprende no estalar de dedos A gente precisa olhar O professor precisa ensinar Repassar de novo e de novo e de novo E muitas das vezes o aluno Ele se sente pressionado na aula de dança Por não ser tão rápido Como o coleguinha do lado ou do outro Que já aprende assim, de imediato Às vezes o seu processo é mais lento E a gente precisa respeitar isso, né? Só que assim, o que eu quero te dizer? Pra você não sentir isso Essa sensação de que tá atrasando a turma Que tá ali Pô, será que eu preciso ser mais rápido? Você tem uma saída que eu acho que ela é muito eficaz Que é a aula online A aula online, você vai poder voltar ali Quantas vezes você quiser O passo que o professor tá ensinando Não aprendeu? Volta Não aprendeu? Volta Não aprendeu? Volta Não aprendeu? Volta Até você, de fato, aprendeu passo a passo Todos os mínimos detalhes E não vai ter ninguém pra te pressionar Não vai ter um coleguinha do lado Aprendendo mais rápido do que você Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor E é por isso que eu tô aqui Falando dessa aula online E do curso Brega Pai Dégua Quer mais informações? Manda uma mensagem pra mim Que eu já te digo como é que isso faz